. E a primeira pessoa, que assim é mais rapido。 Eu não faço a minima ideia... Ai! Isto tá fica cada vez mais que.. Oh noo. Ai! Rara, eu não consigo ver nada. Ai, está a me matar. What the fuck? Ok, vamos lá. Estás pronto para uma partida de tênis? Estou. Ok. F***. Estou. Ok. Ace. Ah. What? O que é que ele fez? Este jogo está todo mamado. Eu literalmente... O que é que ele fez? O que é que ele fez? Ok... Estás a perder para o militar todo o vestido com o roco pesado? Estás a descer? Ok... Já posso? Não, já posso. É que eu tenho tempo até a sacar. Bora! O que é que ele fez? Ok, estamos empatados a 30, vamos lá! Bora! É para olhar a imagem, né? Que ponto? Fala lá! Vai quebra o rolo! Eita! Game vencido! Troca de lado! Oh! Agora já me lembro que é um set! Um set... Ah... Ai... Um set é ok! Um set é o quê? Um set é o quê? Um set é... Seis games? Um set... O que é isso? Eu também não faço a mínima ideia de como é que isso acontece, portanto, já vais ter que ter paciência, runner. Mas são seis jogos? Já, um sete é... seis jogos. Eu não desisto esta história agora. Ah, vá lá, não desistas do espírito do ténis. Onde é que é o molete? Ah! É... Quem vencido? Ah, vá lá, eu não tenho culpa por ser bom. Não tens a culpa do jogo estar-te a ajudar. Ah, vá lá, eu estive a jogar ténis no GTA. Eu não tenho culpa por ser... Ah! Malera, eu estou a guardar esta história. Eu vou para o alto do jogo. Vais para o alto do jogo? Vou entrar aí também. Ah, vai lá. Ok, vamos lá. Espera aí. Ok. Bora! O jogo está mais alto. Bora, bora, bora. Faca! Ainda estou a dois jogos, portanto... Ainda estamos empatados em pontos. Fala... Fala... Vou ter que bazar. Agora há uma. Ok, vamos acabar esta partida, mais rápido. O que? O que é que se está a passar com o teu personagem? Não, eu queria dizer se dá para mudar a trajetória da bola. Ah, a trajetória da bola é com o manipulo esquerdo. O que? Com o baixo, é baixo quadrado é alto, não é? É para a foto ou só mais? De jeito, não é? Ya! Vai a bobas! É! Tranquilo, o que eu estou a ganhar? Temos que ficar quieto, mas não. Ah! Estás a ficar competitivo? Não, não. Porque... Eu não dou peixe, senhor, que estou aqui no jogo. Ah! É para relaxar e eu não relaxo. Quer dizer, o Golf era relaxante. O Golf era mais relaxante do que isto. Isto é fixe. O... 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 O Branco de Ferro é stressante. O... 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 Ok, está uma galera a falar. Está uma galera a falar. Ok. Ok... É... Já, eu estive a praticar tênis no GTA. Eita! Quatro jogos! O que é? Só são dois. É... Não corre! Este demente filhado amarratado! Não corre! Se ele corre a isso... PUM! Eu só te estou a ver a spamar! Eu não entendo isto! Eu quero ouvir como é que está a minha voz aí no jogo para ti! Porque... As vozes... As vozes... Do jogo... São uma grandessíssima porcaria! O que é? Eu estou a jogar com um gajo... Já estávamos a falar por aqui... O que? Chupa! 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 Pá! Ok... Vamos lá! PUM! Então... E a senhora personagem é elegente! Claramente! A tua personagem não foi feita para tênis! Ok! Não foi! Não foi! Não foi! Quer dizer... Tu tinhas vantagem no início... Ok, 5 jogos, vamos lá. É só mais um, vá. Faça só o teu short de caio mesmo. Vá lá, eu quero ver o teu espírito competitivo. O quarto é de jogar na teraiva e real, é Badminton. Jogo, é Badminton. Sério?! E ele jogo bem. O que? Oh... HAHAHHA É o monstro Tudo bem 2 canela Não, eu acho que não vamos fazer Match point! Oh! Oh, que... Eu juro, se marcares outra vez, vamos ter que desempatar. A roupa já sai, porque foi falta. Foi para uma 3, ganhei! E aí 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 E aí